Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Corinda. Ah, helicóptero de novo. Polícia. Que isso, cara? Faz isso não. Porra! Tudo que eu precisava era de um lerdão, mano. Não, não. Não, não. Não, não. O que é isso, velho? Tá, porra! Olha a minha vida! Como que eu saí vivo disso aqui? Olha a minha vida! Vou voltar para a capital, mano, tá louco? Vou ficar aqui de bobeira? Vou ficar aqui de bobeira, mano, tá louco, tá louco, tá louco? Mano, parece que não, mas é difícil. Então, eu estou pensando em ir em uma loja de roupa. Vou trocar essa roupa. Vamos lá. O que é isso? Tem uma menos chamativa aí, velho? Tá bom, depois... Não, eu tava com essa... Uma assim já, né? Mano, três. Ok. É, colete de sapatos... Mano, não tem... Não tem... Acessórios. Mochilas. Zero. Sem salto? Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Esse dinheiro, meu, tá na mão ou tá no banco? Alguém sabe? Tá na mão, né? Não tem dinheiro. 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 Pô, aqui é melhor, né? Ou aqui? Não! Só vai! Cadê esse carrinho? Foi muito legal! Posso só... É, rapaziada. Fiz de puta muita gente hoje, viu? Deus que me perdoe. Caralho, velho! Valeu, Pedro! Obrigado pelos subs, irmão! Que isso? O selo atravou. Para! Acabou, hein? Aventura! O selo atravou! O impossível aconteceu... Não, o jogo, claro que eu vi. O jogo, claro que eu vi. Eu não perdi. É porque eu não me pego a música. Tipo, eu não lembro da música na época se estourou. Eu não perdi. Lua, hungry? While the altar no longer served on low flight, Terminal for blue is in the purchase. Não vou gastar lockpick não. Vou de bike até a praça. Pegar meu carro lá. Pegar meu carro lá. Pegar meu carro lá. Você tóxas. Eu vou ser a monqueza, oco! Vamos lá. Vamos lá. Será que a mulher ainda foi presa com o carro, mano? Vamos lá. 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 Top Velho, eu acho que eu vou cagar, velho Grande, grande comentário Grande comentário que assim Como que a gente fica fora De saber uma parada dessa Não tem que ficar sabendo Tô livre, tô livre, tranquilo Eu falei que eu ia roubar tua... Ah não, se a criança não me denunciou não, mano Se alguém clipar isso ou contar isso pra alguém Eu juro, eu juro que eu nego até a morte Não tem condição um streamer ser burro Então pessoal, eu concordo com tudo isso que vocês falaram E é por isso que eu tô embarcando Tudo, faz um tempo que cê anda... Eu concordo, é por isso que eu vou com você, doutora Cê tá certo Desculpa aí qualquer coisa, hein, pessoal Tá... Eu levo vocês aí, só porque eu sou humilde Doutora, eu vou te falar Eu vou te falar, mas assim, eu poderia não falar Tá Então eu não falo É, então eu não vou falar, não Não, cara, tu começou, agora tu termina, meu irmão Pelo amor de Deus Que diabo tá fazendo na sua cabeça? Meu filho tá sem audição, meu filho tá como? Eu acho que... Doutora, é porque eu não sei como que eu te falo isso Eu não quero fazer essa abordagem de uma forma que você se assuste comigo, entendeu? Hum, fala aí, então Tá bom, vamos começar Doutora, você é casada? Não Não, né? Eu sei que não Mas por que que é que tem a... Como assim? Doutora, porque... Não sei... Você não vai entender a minha história, mas... Algo me disse que ele tá pensando em uma história A gente vai ter dois filhos, doutora, daqui a três anos A gente, o quê? Eu tenho uma máquina do tempo E eu tô aqui de volta pra gente poder ter de volta o nosso primeiro encontro Mas não foi agora, não, então pode ficar tranquilo Mas eu só tô te falando como é que foi a nossa história É porque no futuro a gente tem uma família linda Como assim no futuro, meu irmão? Você tá vivendo em que mundo? Tá tudo bem, doutora Ô, doutora, acho que foi uma pancada bem forte na cabeça dele, viu? Não, não, eu vou precisar ter que fazer um raio-x nele aqui Pra saber se eu não deixei ele ser audição Eu tenho alguma coisa errada Ô, cara, eu cheguei no corpo dele, doutora Ele tava com os ossos quebrados Ah, certo Eu acho que você tem que ingressar Ô, louco, foi de novo Eu sou de novo I'm back Olha aí, ó Olha o cara aí, meu irmão Porra, tá foda, velho Tá foda, velho Caralho, cara, tá brincando de teleporter Com cinco, sete, velho Como assim? E o Luiz foi não pagar ela Ele acha que a gente é bênção Não, vem com a mão de ir pra atender vocês Desculpa aí, doutora Ô, vai com calma, pelo amor de Deus Deita aí na macaí Com medicamento? Não, eu sou a doutora mais amorzinho de pessoa daqui Eu sei, com calma Deita aí vocês três, velho Não tem cama pra mim aqui Tem sim, ó Tem ali no finalzinho ali Tá, vou atender você mais prioridade Que foi você que eu encontrei jogado no meio do nada, né, meu irmão? Foi Muito obrigado Não mora o caralho lá ainda, velho Regaçado Tá, vamos lá, rapacetão, viu? E aí, querido, como você está? Está tudo bem? Me conte qual o seu nome, a sua idade O que aconteceu com você Se você tem algum tipo de alergia Algum tipo de medicamento Doutora, a resposta é não Meu nome é Levi Tenho 22 anos Acabou O que mais? É, se tu tem alguma alergia Algum tipo de medicamento E o que aconteceu com você Doutora, eu estava andando de bicicleta E eu acho que eu bati num poste Caralho Meu Deus, que trágico Tenebra Beleza, tudo bem É, deixa eu ver aqui Então o que eu posso fazer por você Tem algum lugar do teu corpo que está doendo Mais do que o outro Alguma, sei lá, tua cabeça Acho que tu não estava me ouvindo, né? Acho que tu estava com uma posição Cara, né? Cara, aqui está doendo Porque foi uma Bati de cara lá, né? Ah, entendi Mas aí é foda, né? Para consertar a cara, irmão É só com a cirurgia plástica, né? No mínimo Mas tudo bem Não se você valorizava Porque seu filho vai ficar com a minha cara, doutora Não, vamos fazer o seguinte Deixa eu só perguntar Tu está me ouvindo direitinho? Estou, estou E tu? Está me ouvindo? Estou, estou te ouvindo É porque eu te chamei diversas vezes Eu acho que tu estava Meio desnorteada ainda, né? Estava, estava Não vou mentir, não Está foda Ah, tudo bem Então Tranquilo Tá, então vamos lá Então Eu vou aplicar aqui Um analgésico em T aqui Porque eu não sei o que tu está sentindo E aí Qualquer coisa Se tu tiver algum problema depois Ou sei lá Qualquer tipo de coisa Que aconteça contigo Tu só vem aqui de novo Que eu aplico outra coisa Que eu vejo Outro medicamento mais forte Vou aplicar nesse teu braço aqui, beleza? Fica à vontade, doutor E aí, você lembrou de alguma coisa? Quem? Eu? É, tu lembrou de alguma coisa? Algo familiar entre você ou não? Na realidade, eu acho que eu já te trombei Não? Então Mas agora eu não me recordo Ah, tá O teu nome é o quê? Como? É, Levi Ah, acho que foi tu que eu Encontrei no Naquele aplicativo lá De dar match com as pessoas lá Foi tu que eu vi O que tem na boca de fumo Tá usando o Tinder Não, é doutor? Aí sim, hein? E a gente deu match, né? Não, não, não Não, não, não Deu match, não? Como é que é? Não, a gente deu match, eu acho Ah Mas se pra... Deixa eu só ver uma coisa Se for meu número Me fala que eu tenho que pegar meu telefone aqui também Não peguei Não, não, não Pera aí Metro Love Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui A Tatu é o Gaiatinho lá que mandou a FRS pra mim E aí nunca mais me respondeu Caraca, é assim que tu lembra de mim, é? Tô tentando te jogar verde desde o começo Pra você ver se você me reconhece Nada Mas tu mandou assim Eu tô, gatinha E tu e você Trabalhando igual idiota Aí eu mandei muitas coisas aqui E nada E tu não respondeu nada, irmão Ah, meu Deus do céu E tu queria que eu lembrasse de ti assim? É isso? Eu fiquei com medo de você estar querendo uma vida rasa comigo Eu quero algo mais, tipo Eu tenho cara de quem é rasa, meu irmão? Tem não, não vou mentir, não Deita aí vocês que eu vou ajudar vocês Ah, cara, você é bonitão, cara Obrigado, irmão Mas eu já tô namorando Você já foi ajudado, já? Já, já, eu já fui Tá Tu tá namorando com quem? Com você, meu irmão Tu não me chamou nem pra jantar É que quando a gente deu match pra mim A gente já tava namorando Deixa eu só ver uma coisa Quer pegar meu telefone agora? Nossa senhora O que? Vou pegar teu telefone pra tu me deixar no vácuo Que nem tu me deixou ontem? Caralho, rapaz Tá vendo? A gente começou com o pé esquerdo Quer começar com o pé direito? Deixa eu pegar o seu então, manda aí Faz um pedido pra ler agora, véi Tá, então manda aí, então Vou pensar se eu adiciono É... 069102 Você tem o quê? 069102 112? 2 Preciso atender, não Qual é o teu nome, meu irmão? Caraca, você já esqueceu meu nome de novo, véi Vamos lá Levi Pô, meu irmão Pô, meu irmão É melhor do que deixar no vácuo, né? É Tem um ponto pra até te responder aqui agora Pois é, vai não Tô fazendo cerimônia agora, né? Casamento vai ser quanto, doutora? Faz a cerimônia, pô Ele me dando vácuo nu Opa, cês querem me seguir no Tik Tok aí? Não Abre aí o Tik Tok aí, ó Tik Tok aí, é Gustavo Malvadeza Me segue aí Pera aí, eu tô fazendo meu merchan aqui Me segue aí no Tik Tok aí Ganou bater 20 seguidor Tô com 19, hein? Ganou bater 20, eu vou sortear uma moto Um carro E uma viagem do sonho Pera, cê foi deportada e virou doutora? Isso pode? Oxe, cadê ela? Que isso? Tá ruim, eu já Deixa eu lá Você foi deportada e virou doutora, é? Oi? Você foi deportada e virou doutora? Não fala isso aqui não, tá ficando louco? Pera, cê foi deportada daqui ou de lá? O que cê tá falando, mano? Ah, tem que falar baixo aí Não, cheguei então Caralho, que merda Pelo menos cê acertou na vida e eu que continuo duro Quem disse que eu acertei na vida? Não, tranquilo, perfeito, então Tá rica já? Eu vou tá ficando em você aqui, meu amigo Só de um bebê, obrigado Sim Aí é o que eu falei pra vocês Ai, 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 ai Errado A largar a gente nunca larga, né? Mas É, eu não tinha outra escolha Ou eu trabalhava de algum jeito Ou eu ia morrer de fome, né? Mas aí tu tá rica agora ou não? Como é que é? Dependendo se valer a pena Eu tô achando que eu vou trabalhar ao seu lado, né? Pô, mas é que tá dando 600 quantinho a cada 15 minutos Aliás, né? Porque a gente ganha comissão e tal Então A gente sempre pega o salário ali no banco Pra quem é duro na rua Tá foda Tá foda, velho Faz dinheiro como, velho? Fala aqui pra mim, velho Pô, mano, eu vou falar pra você que até Três horas da tarde eu tava comendo pão com gelo Tá ligado? Fazendo rota de ônibus E não tava muito legal, não Então Ou eu tentava alguma coisa Ou eu não ficava na merda E eu pudei tá roubar uma casa E eu quase fui presa, então Era o único escolho que eu tinha mesmo Tá, com 600 Tá, tô fechou Vou atrapalhar o seu trabalho, não A gente se encontra mais tarde Vem mesmo, vem mesmo É, você vai deixar no vácuo? Não, eu só tenho Só tenho 528, pode ser Tá ligado Então quando você vagar aí Quando você tiver de boa aí Você só manda um toque aí Eu sou vagabundo, eu só fico vagando Aí, mandei Na hora que você ficar de boa do trabalho Você me manda mensagem Então, espera aí, então Fico de boa agora Tô brincando, tem muita coisa pra fazer O cara, de repente, ele fechou Não, não Tô na guarda, tô na guarda Não, pera aí, não Vamos conversar aqui Vamos conversar aqui Se eu sair do trabalho agora O que você tem Você vai comer agora? Você vai comer agora? Não, eu acho que a gente ia ter que Passar por ali Nossa, agora você me pegou muito, velho Refutou Caralho, eu sou um merda, né, mano Desculpa aí de te atrapalhar o seu trabalho, hein Aonde? Quem quer? O combo Coloca no combo aqui que eu tenho mais que... Fico, eu vou alugar uma moto pra gente Eu quero chave de xereca Passa pra mim aí Irmão, isso é estratégia Mano, você não quer ajuda, velho Não quer ajuda Tá certo, tá certo Vou até anotar aqui, é Fica tranquilo que vai dar certo, viu? É claro que eu vou te passar antes Salve, tropa Tranquilidade Vambora, vambora O doutor saiu puto Ah, quer combo primeiro na casa do cara Rapaz Mano, me dá um combo aí, Roberto Carlos Aproveita que você só fica aí, velho Ah, aí é só dar também nessa cidade, povo Nunca... É só venha a nós, o nosso reino nada, mano É só venha a nós, vai e tal, nunca Moleque, nem te conta a aventura que eu tive agora, viu? Porra Fui lá pro outro lado da cidade em fuga Voltei Voltei, fui lá de novo Fiz os caras de puta Você fugiu dos policiais de lá? Fugi Eu acho que eles não conhecem muito a cidade Ninguém conhece aquela cidade Ninguém conhece, mano É Beco, beco, beco Ninguém pega não Se entra em qualquer beca, eles ficam perdidos já Eu dei de fuga lá hoje a pé também Mas aí, eu acho que eu tô meio quente Sei lá que acordei no hospital Mano, se liga Mano, sei lá, velho Porra, ficar trabalhando o dia inteiro, mano Pra ficar pagando combo? Ah, eu já... Não, eu já, tipo... Já parei de trabalhar agora Entendeu? Mano, aí esperar mais uns dois diazinhos aí Depois de conhecer muita gente A gente já tem que começar, mano Faturar bagulho errado, pô Quero vida certa não, velho Então, fui roubar uma casa ali Mas não tá legal a casa não Me deu uma camisinha Não, parece que os caras tá achando Que casa é sex shop Eu também achei uma camisinha usada E uma banana, sei lá o que, velho Ah, minha não foi usada não Você pegou a usada? Aham Você meteu a mão? Não, peguei e meti a mão não A menina que roubou lá me entregou E quando você pegou? Ah, faz sentido Aí eu já só descartei, tá ligado? Não, entendi O que você vai fazer? Mano, eu vou... Sei lá, velho Gostou da minha conquista nova? Vou montar um plano pra amanhã, mano Eu não vou ficar chegando aí pra ficar trabalhando, não, mano O negócio é vagabundo, dá, velho Mas eu também já procurei qualquer coisa Só tem roupa de casa, né? E não tá pagando ainda Vender lockpick a galera ainda não tem Tem que esperar um tempo, né? Ah, lockpick não vale a pena Porque é cara E se você vai revender A rapaziada tá achando muito cara É, tá correto É cara pros dois lados O combo Pô Abaixaram o preço do combo Faliu minha empresa O combo tá mais barato Faliu sua empresa Que empresa? Caralho, quanto tá o combo? Nem olhei Vou lá ver agora Mas abaixaram Todo mundo tá falando Que na lojinha lá Tá mais barato agora Vixe, dei um bolo em alguém aqui, mano Vou jogar um verde Pra já saber quem que é Quem é tu? Mano, você faz academia? Deu um bolo desgraçado Eu quero Te dar É um beijo A motinha ficou pesada Deu nada Tem que desenhar Bolo Será que é Será que é do hospital? Vai lá ver Vai lá ver Porque se Esse chão aí for Fixed É melhor ser Antes ser do que eu Deixa eu ver Caralho, quem compra combo também? Você é louco Tá barato, mano Mano Você faliu, velho Aqui tá sem conto o bagulho Não deixa ninguém descobrir Pelo amor de Deus Que eu tenho combo pra caralho na mochila Rapaziada Estourou a boa Pagando o Mike e o Tigre Combão de graça praticamente Aqui mesmo, na rua Só doces Tô zoando Moleque, vou dar uma mijada Sem conto, na real Papo Ah Pula da moto, hein Pula da moto, hein Pula da moto, hein Levi Ô Levi Pula da moto Vai pular da moto Eu também não vou pular da moto Vai ficar nós dois Você não vai pular, não Vai ficar nós dois Tranquilo Eu tenho todo o tempo No mundo Não sei você Eu acordei agora Você eu não sei Provavelmente também, né Que você foi dormir uma tarde ontem Eu não vou pular da moto Vai me responder também não, né Nós dois aqui Eu não pulo da moto Você não pula da moto Você tá vendo coisa Eu tô vendo coisa Efeito dos doces Que você me deu aí, ó Ótia rápida do cabrum 500 km por hora Mano, que porra é essa, velho Vai pular da moto, não Eu não vou pular da moto Porque se eu pular da moto Deixa eu até trancar essa moto aqui Mano, que porra é essa, mano Pula da moto Caralho, essa cidade tá cheia de buraco, velho Ah, mas esse buraco aqui veio grande, viu Do central pra praça Ixi lá, ele Moleque, nós tínhamos que achar uns contatos pra, tipo assim, estourar o mundo Não, mas, mano, tipo assim Uma coisa que eu não gosto de fazer é ficar pra trás dos malandros Odeio ficar atrás dos malandros Mano, é foda os caras acharem que quem tem dinheiro Você fica na frente, né Mano, o que fode, mano É achar que quem tem mais dinheiro é o mais malandro Mano, essa parada de ter dinheiro agora não vai valer de nada, velho Vale a pena não, mano Pô, problema que eu nem queria ser o, tipo, Raul Eu não queria ser o Raul da cidade Eu queria ter meu veículo, pô O que é Raul da cidade? O Raul, Rausada, Raul de Franja Não, não tô ligado, não Não tô ligado, não Não, não, Raul de Franja Pega Não quero ser Raul Mano, essa aí é a primeira vez que eu escuto na minha vida, velho Sério? Sério eu, pô Tipo, Raul, quem tem dinheiro Nossa, hoje eu tô Raul Desce combo Pode descer, desce combo Não? Não, não, nunca vi isso aí, não Isso aí pra mim é inédito Primeira vez que eu tô escutando pra te falar a verdade Não, suave e tal Mas, tipo assim, eu não queria ter muito dinheiro Não queria, né Eu queria ter meu veículo Agora que eu tenho meu veículo Tô partindo pra... Já posso sujar meu nome, tá ligado? Agora que você já se fudeu também, né Porque o combo tá sem conto É, já consegui Aí o que é que eu fiz? Eu financei essa moto aqui também Não conta pra ninguém não Financei ela de 12 vezes Não vai pagar, né? Não, tem que pagar Senão não dá pra tirar da garagem Ah, mano, olha só Então ainda bem que você me falou isso Porque eu já tava com o plano de, tipo Parcelar Pagar só a primeira parcelinha E botar o nome pro SPC, tô nele Eu pensei a mesma coisa Só tirar um carrão Parcelado de 24 vezes Tá ligado? Aham Sujar o nome, né? Oxe, vou querer meu nome limpo aqui Pra quê? Aí eu pensei O que é que eu posso pegar? Eu pego uma BM lá E rifo ela Será que dá bom? Mano, será que pode rifar aqui, véi? Rapaziada, mudança de vida! Dá pra testar, não dá? Mudança de vida pra você Que tá assistindo agora esse story E tá querendo Carro na garagem De graça! É só dar o joinha aqui E apertar pra seguir Que o carro é seu Já era, é fácil Exatamente Dia 15 Nós vamos fazer o sorteio Maluco na metrópole Que é a mudança de vida pra você Caralho, vamos fazer essa rifa, mano? Dá pra fazer Aí a gente fala pro cara Ó, carro ou o valor do carro? Sim, hein? E aí? E pra ele tirar o carro Ele paga uma taxa Aqui passa É, não, aí a gente tá com o imposto Tudo no cara, tá ligado? Até ele terminar de pagar os impostos Ele já ficou com o carro Como dívida, né? Dá pra fazer É o golpe, pai Esse era o meu plano Tá ligado? Não ficar pra trás dos malandros Vem pra um passo à frente Sim Não, mas aí nós vamos ter que botar os caras pra pagar Vamos ter que colocar o valor da rifa, pô Senão não vale a pena não Deixa eu pegar esse cara aqui de porrada Eita, eu vou abastecer E olha lá Bora? Eu sei que você quer bater também Bora? Meu irmão Para dessa aí, papai E olha lá Só foi, meu irmão Vou levar essa moto Caralho E aí, irmão Qual que é a boa? Eu pensei que era americano, pô Você falou que ia pegar o carro de porrada Eu pensei que era americano Se liga Quer participar da rifa que tá pagando aí? Pagando o quê? Carro, pô Deus abençoe Parece que eu te conheci, mano Chega aí e fala aí que carro, cara Chega aí, chega aí Fala mais aí Irmão, a rifa tá pagando Caralho, mano Só tem louca nessa cidade O cara tá com um delay absurdo E tal, mas tá na Europa Deixa eu falar pra tu Você tem um pé de cabra aí? Tem Já tentou roubar a porta-mala? Não Será que dá pra roubar a porta-mala? Porque eu sei que o pé de cara é pra roubar a casa Mano, eu acho que a porta-mala não deve dar não, véi Parei num porta-mala Não, tem que ser carro parado Achar um carro parado aqui, você tem... Cem reais cada número Mas como é que a gente ia fazer solto, hein? Não ia ser mó truco, mas ia ser legal, né, véi? Ali, ó, de esquerda, de esquerda Mas na praça? Ué, tá com medo? Isso é de moto, mano Só tem bração nesse momento Confia, dei fuga de duas cidades a pé, pô Como é que usa? Então, não sei É, mano, eu acho que... Não, então... Não, então é só... Só a casa mesmo e lojinha Eu não vou pagar Meu diamante foi tudo no combo Que burro Fui tacar o cara pro alto A bicicleta dele conseguiu me tacar mais longe Meu, ótimo Mas altos não funcionam aqui na cidade Você tem que pensar em alguma coisa pra virar um dinheiro, mano Que porra Caralho, mano Volta lá Acho que eu sei onde que é No carro? É Mas o policial passou lá agora, né Tá com medo? Não, tô comendo não Aqui, tipo assim O pernão desembola Não, 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 não Tá raú, mano Nunca escutei isso aí Pô, cê, mano Os ralos de trancha? Mano Acho que... Pô, cê... Pô, cê não pode passar logo o a experiência man tira a moto de perto aí não tem como não tem como não acho que você está de brincadeira será mano caralho por que você não tirou a moto de perto velho você não avisou que ia passar uma walkpick num carro velho mano a gente tem que pegar a experiência seguida para roubar a porta mala né olenda deixa eu ver vou cantar uma música para você que talvez esteja difícil ó meu amor não fique triste saudade bate contra o mano que ponto é esse velho mano tem ouro aqui dentro ó 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 Difícil? Você quer ajuda? Não, não, não. Mano, eu juro. Você tem quantas lockpicks? Mano, tem uma hora que eu tô aqui! Fácil. A polícia, a polícia, a polícia Virou esquina Mano, não deu Minha lockpick não tá dando Acabou minha lockpick Também Se não tivesse acabado Pô, você gastou pelo menos umas seis ali Caraca, que merda, hein, véi Tomou prejuízo Tomei prejuízo, mano Ela atrasa O pior de tudo foi, sabe qual que foi? Eu procurei onde que vende as coisas da casa lá E não descobri onde que vende Não tem, né Será que alguém tinha que dar essa desenrolada ainda? Sim, sim Tive que tacar no posto dos outros Um relógio, um negocinho aí Mas vendeu ou só entregou? Não, só tacou a saída da minha mochila aqui Quando você foi roubar a casa Você roubou a casa aonde? Mano, eu roubei as casas da mansão aqui, véi Mas não veio nada não Sem contar que você chega lá É três passos lá pra dentro Que já vem polícia Aí fodeu então Que eu roubei as casas do norte E foi a mesma coisa Eu já entrei e já tava alarmando Mano, amanhã tem que ter tipo O papo de mil e quinhentas pessoas nessa cidade, véi Vai ser mais interessante, pô No começo ainda Pouca resenha Pouca gente vai ser foda Vou tacar aqui na mansão Tem que agachar? Ah é, né? Falta eu sair correndo Mano, acho que eu vou Me vou, hein, véi Você vai tentar roubar? Eu não, sei que vai Ué, não tem lockpick mais não Mas é chave de cabra Tem sim Chave de cabra não, é Não tem, Relic É lockpiker, véi Mano, acho que eu não tenho não Pra roubar a casa é chave de cabra Certeza? Deixa eu ver Olha aí pra você ver Não é possível roubo nesse momento Tô achando que esse horário aqui não dá não É só a chave aí Essa Dá-lhe A menciaria que é o O A lockpick O mantinho tá devagando É, foi que eu te perguntei Se você tava fazendo academia Mano, que que é isso, véi Roberto Carlos? Roberto Carlos? Roberto Carlos? Ei, turista Me deixe um ferro F*** 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 Roberto Carlos? Roberto Carlos? Roberto Carlos? Roberto Carlos? Roberto Carlos? F*** 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 Só model ninguém rouba não Nós tamo longe, né Não é possível invadir residência Tem que esperar o relíquia voltar, né? Tá fuida! Mano, acho que eu vou dar GG também, véi. Vou dar GG.